RKA4JL – Olá, alunos da Khan Academy! Vamos iniciar mais uma aula de ciências. E para começar essa aula, eu queria te fazer uma pergunta. Você já imaginou como seria sua casa sem cadeiras, mesas e camas? Você deve estar pensando que seria mais difícil realizar algumas tarefas e descansar. Mas o que isso tem a ver com a nossa aula? É porque vamos falar sobre os móveis, aqueles materiais que fazem parte da composição de nossas casas, que estão nos supermercados, lanchonetes, na escola, ou seja, em tudo. Os móveis são úteis aos seres humanos por facilitarem o desenvolvimento de suas atividades cotidianas, como comer, dormir, ler e trabalhar. Por isso, os móveis que compõem o nosso mobiliário surgiram como uma resposta às necessidades do homem. Não é mais fácil você realizar as suas atividades escolares sentado em uma cadeira e com o apoio de uma mesa? E na hora de dormir, dormir em uma cama? Mas se hoje são constituintes comuns dos nossos espaços, até a Idade Média, os móveis eram escassos e reservados especialmente a palácios e mosteiros. Até porque, para se confeccionar um com as ferramentas da época, levava-se muito tempo. Os móveis mais comuns são as mesas, cadeiras, sofás, armários, camas e estantes. De certo, um dos componentes mais antigos e importantes do nosso mobiliário é a cadeira. Ela é tão importante que, por muitos séculos, era utilizada como artigo que conferia status, poder e dignidade a quem usava. Afinal, reis e rainhas foram coroados ao longo de nossa história sentados sobre seus tronos. O trono nada mais é que um assento elevado, grande e com muitos enfeites, seja de ouro ou em outros materiais. E, ao olhar para ele, já se tinha a ideia que quem o ocupava era alguém poderoso. Hoje em dia, é bem diferente. Existem poucos países que possuem reis e rainhas, e os tronos, em sua maioria, estão em museus ou em palácios abertos à visitação. Ao longo do tempo, os móveis foram sendo modificados para atender melhor às necessidades humanas, para obedecer aos estilos de decoração e aos costumes de cada época. Portanto, voltando ao exemplo da cadeira, se hoje podemos encontrar cadeiras simples, leves e funcionais, e confeccionadas com diversos materiais para atender aos hábitos e gostos das pessoas, no início do século 19, lá em 1800 e início do século 20, elas eram pesadas, grandes, com grandes encostos, e eram feitas principalmente de madeira, o material mais abundante da época. Estima-se que os primeiros móveis das populações antigas, ou seja, da época antes de Cristo, tenham sido confeccionados em ossos e pedras. No entanto, a madeira sempre foi utilizada como um dos principais materiais de confecção de móveis, porém, também eram usados metais e cerâmica, entre outros materiais. E para revestir e decorar a mobília, papel, tecido, peles de animais, couro e fibras vegetais eram os mais comuns. Atualmente, os móveis são confeccionados com plásticos, metais, madeira de floresta de eucalipto, que são aquelas chamadas madeiras de reflorestamento, madeiras de demolição, quando são reaproveitados pedaços de madeira de móveis antigos para o revestimento de outros mais modernos. Todos esses materiais são utilizados justamente porque há maior preocupação em utilizar materiais recicláveis. É comum ver pessoas utilizando coisas inusitadas para construir um móvel, algo impensável há alguns anos, mas que hoje é tendência. E não estou falando dos pallets e caixotes de feira, porque esses já se tornaram muito comuns. Mas tem muita gente fazendo mesas, cadeiras, bancos e estantes com papel, papelão, lajotas, tijolos, garrafas pet, latas, latões, entre outros. Todos os materiais que iriam para o lixo. A reutilização de materiais, além de ser boa para o meio ambiente, dá os espaços móveis contemporâneos, leves, bonitos, funcionais e com personalidade. E aí? Ficou com vontade de usar a criatividade? Que tal construir um móvel com os materiais que você tem em casa? Peço ajuda a um adulto se você precisar. Vai ver como é uma atividade super legal. Até a nossa próxima aula de ciências!